Música Aí ela vai aqui, ó, falando. É. Você tem que ver se ela não se sentar, né? Ela não se sentar. Não é, não é. Eu não sei. Eu não sei. Aí depois, não é, não tá aqui na parte. Porque eu queria que ela não se sentar. Não, não é. Eu não sei. Entendi a realidade. Vocês estão me caminando na maré. É. É, é. É, é. É, é. É, é. Não, não é. Não, não é. É, é. É, é. Ah, ela não vai que se sentar.